ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem confessa ter matado companheira com 75 facadas no último sábado. Mulheres enganadas por cirurgião plástico prestam depoimento no fórum Enoch Reis. Dois corpos são encontrados na manhã de hoje aqui na capital. Polícia investiga a dupla suspeita de roubar 600 aparelhos de ar-condicionado de empresa do Distrito Industrial. Preço do litro da gasolina agrada motoristas, mas eles temem um novo reajuste. E ainda a ex-atacante do Princesa dos Solimões lamenta a tragédia com o time da Chapecoense na Colômbia. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. O homem que matou a companheira com 75 facadas no último sábado se entregou à polícia na manhã desta terça-feira. Em depoimento, ele confessou o crime e disse que era traído pela vítima. Jesse James da Silva se entregou três dias depois do crime. O homem estava acompanhado de um advogado. O feminicídio foi no último sábado. Vanderlice Araújo foi atingida com 75 facadas pelo corpo. Desde lá, a polícia tentava descobrir a motivação para o assassinato. Segundo a polícia civil, o crime foi nesse estacionamento no centro da cidade. Ele ainda manteve relação sexual com ela antes de brigar e desferir as 75 facadas na companheira que ele viveu por nove anos e tinha uma filha com ela. Depois de matar Vanderlice, Jesse levou ela para o São Raimundo, onde o corpo foi abandonado dentro deste carro. Hoje, na delegacia, ele confessou que matou a companheira porque estava sendo traído e também por causa da filha do casal de seis anos. Segundo o suspeito, ela era aliciada por um dos namorados de Vanderlice. O que me levou a fazer isso foi o fato das traições, que não foram poucas, entendeu? As doenças que ela me transmitiu e o outro motivo mais grave que eu achei foi que a minha filha estava sendo aliciada no local onde a mãe estava. Ele está tentando justificar, na verdade, a tamanha brutalidade que ele fez. Talvez, na consciência dele, está tentando arrumar um motivo para poder justificar. Uma coisa não justifica a outra. Talvez aquilo que de mais grave possa ter impulsionado essa decisão de matá-la tenha sido esse tipo de situação. A gente não sabe se ela está sendo molestada ou não. O homem disse ainda que tinha voltado a se relacionar com a mulher há cerca de quatro meses e teria contraído uma DST. Porém, no dia do crime, amigos de Vanderlice contaram que a mulher era perseguida pelo marido. Ele não mudava, ele não queria mudar, entendeu? Ele mente muito, ele nunca quis saber de estudar, sempre depender do pai. Ela estava bem separada, ela não queria mais, ela queria viver a vida dela, ela queria trabalhar, ele nunca deixou. Ainda de acordo com os amigos, Vanderlice teria deixado o suspeito porque teria encontrado fotos íntimas dele em um computador com outro homem. Mas, na delegacia, ele negou que fosse homossexual. Jesse foi indiciado pelo crime de feminicídio. Após a conclusão do inquérito, será levado ao presídio na BR-174. Mais de 20 mulheres foram enganadas e até mutiladas por um cirurgião plástico aqui em Manaus. Hoje, algumas dessas vítimas começaram a ser ouvidas pela justiça. O cirurgião plástico Carlos Jorge, cura e mansilha, é acusado de enganar pacientes. Oito mulheres prestaram depoimento no fórum Enoque Reis. Doris fez três cirurgias com o médico e ficou com lesões no corpo, mas ainda conseguiu refazer as operações. Fiquei com os seios deformados, com o abdômen deformado, a lipo escultural totalmente deformada. E tive que fazer todas as cirurgias reparadoras. Fiquei num processo depressivo. Esta outra vítima queria fazer uma cirurgia plástica no nariz. A mulher disse que foi convencida pelo médico a fazer mais duas e pagou 13 mil reais pelos serviços. Eu fui para fazer o rosto, aí ele pediu para me levantar, ele pegou minha barriga e disse olha, eu vou tirar um pouquinho porque eu já praticava fazer esporte, né? Malhava, aí vou tirar isso aqui, aí mandou eu virar de costas, vou tirar isso aqui e vou te dar teu nariz de graça. Aí era o que eu queria escutar. Treze processos foram enviados para a décima primeira vara criminal e um para a quinta vara. Então, 14 mulheres processaram o médico por lesão corporal depois da cirurgia. Mas, pelo menos, 27 devem ter sido enganadas por ele. Vou fazer o acompanhamento das clientes que estão sob o meu cuidado e auxiliar o Ministério Público na apuração do crime para que ele possa fazer a denúncia e a juíza possa fazer a condenação que achar cabível. O médico só vai ser ouvido depois que todas as vítimas prestarem depoimento. Carlos atendia em um consultório no Vieira Alves. Em Parintins, a polícia investiga o desaparecimento de uma adolescente de 14 anos. Segundo a família, a menina foi vista pela última vez no sábado. Beatriz tem 14 anos de idade e está desaparecida. Seus pais, que não quiseram gravar entrevista, estão desesperados em busca de informações que levem a menor. A presidente do Conselho Tutelar de Parintins, Ausinei de Farias, descartou na manhã de hoje a hipótese de rapto de menores aqui em Parintins. Segundo ela, a maioria das adolescentes foge de casa para ficar com o namorado no final de semana. Depois de um período, voltam para as suas residências. O procedimento conosco, quando chega aqui no Conselho, a gente fala para a família, procura a delegacia, faz o registro. Então é a parte da família ir na casa. Às vezes muito acontece, adolescente, olha, minha filha fugiu, está na casa do fulano. Então a família vá até essa casa, converse com o dono, diga que não está autorizado para que ele fique lá. Se não, depois de ter feito esse primeiro contato com a família, se negou e nos procure. Que aí o Conselho vai lá, se for preciso chamar a polícia, nós vamos juntos lá sim. Além do caso da ex-aluna do programa Pelotomirim, estão desaparecidos o artista plástico Jander Mendes de Azevedo, 39 anos, José Carlos de Souza Tavares, 24 anos, e o dançarino Fredson de Souza Coelho, 18 anos. Segundo o delegado Bruno Fraga, a polícia de Parintins continua investigando os casos de desaparecimentos registrados na Ilha dos Bombais. O ex-secretário de Educação, Rocieli Soares, recebeu hoje o título de cidadão do Amazonas na Assembleia Legislativa. Ele aproveitou para falar de investimentos do governo federal na educação do Estado. A proposta havia sido feita em 2013 pelo então deputado Antônio Chico Preto. E só agora a homenagem foi feita. O Rocieli tem uma contribuição expressiva no campo da educação do nosso Estado. E por muito menos outras pessoas já receberam esse título. Quando a gente vê um homem totalmente dedicado à educação, acima de qualquer suspeita, se dedicando de corpo e alma à educação, a gente precisa homenagear isso em vida. Rocieli Soares, ex-secretário de Educação do Estado e atual secretário de Educação Básica do MEC, recebeu o título de cidadão do Amazonas. Eu me sinto muito honrado. É uma realização pessoal, é uma realização coletiva, fruto de trabalho de tantas pessoas. É uma paixão minha estar aqui. Eu escolhi o Amazonas. A trajetória dele na educação começou em 2008. Foi ele quem criou o Plano Estadual de Educação. Hoje, aproveitou para falar de investimentos na educação do Estado. Recentemente, o Estado do Amazonas agora entrou com um projeto, aderiu ao projeto criado na Secretaria de Educação Básica sobre educação em tempo integral, onde teremos 18 novas escolas de tempo integral financiadas pelo governo federal. O secretário é filho de professora e veio da região sul do país. O manauense tem convivido com vários aumentos nos últimos meses. É a luz, a água, os alimentos, o gás, entre outros. Por outro lado, o preço da gasolina baixou. Mas muitos motoristas temem que esse valor volte a subir. É fácil encontrarmos postos de gasolina com filas grandes de carros. Isso porque é possível encontrar o litro da gasolina a R$ 3,19. Vantajosa, né? Porque, ainda mais eu que rodo bastante com o meu carro, é bom porque tem muita gente que está explorando. Tu acha até de R$ 3,95 a gasolina. Boto 100 por semana agora. Mara que continue assim, né? E mesmo com os preços baixos, os motoristas pesquisam por toda a cidade tudo para economizar e aproveitar as promoções. A gente procura pelo mais barato, né? A gasolina está pesando no bolso do povo brasileiro, então a gente fica caçando os postos mais baratos por aí. Agora, Sebastião consegue fazer uma economia de R$ 50,00 por semana. Anteriormente, eu colocava basicamente duas vezes de R$ 50,00. Como a gasolina baixou, agora eu tenho colocado uma vez por semana R$ 50,00. No fim deste ano, é fácil encontrarmos placas como esta. A redução do preço da gasolina é de R$ 40,00 a R$ 50,00. Mas, de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Amazonas, os altos preços, como por exemplo o de R$ 3,85, devem voltar aos postos da cidade. A tendência é que a normalização deve ser uma coisa passageira, porque o preço real é entre R$ 3,95 e R$ 3,85. Ele vai ajustando de acordo de posto a posto. E realmente, o medo de alguns motoristas é que os valores voltem a subir. É até perigoso, eu fico meio com receio quando abaixa, porque quando aumenta, aumenta, vai para R$ 4,00, que é 10, 15% que aumenta geralmente, né? E apesar das promoções, encontramos postos com alto valor. Neste, por exemplo, a gasolina custa R$ 3,95. Eu já estava com o carro na reserva. Então, o senhor teria procurado um de R$ 3,29. Exatamente, exatamente. No último dia 14, a Petrobras decidiu diminuir o preço do diesel nas refinarias de petróleo, em 10%, e da gasolina em 3,1%. Em instantes, polícia investiga a dupla suspeita de roubar 600 aparelhos de ar-condicionado de empresa do Distrito Industrial. E ainda, times amazonenses se solidarizam com a Chapecoense depois da tragédia na Colômbia. O ex-atacante do Princesa era amigo de uma das vítimas. Detalhe, já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho